Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma resenha, a mais uma resenha do Silmarillion. Mas este não é um Silmarillion qualquer, pois temos aqui o Silmarillion ilustrado pelo autor, com ilustrações do próprio J.R. Tolkien. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o serenho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership ou deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Bem, este vídeo já é daqueles que deveria ter saído há muito tempo, porque este livro foi lançado no ano passado, no final de 2022. Não sei se vocês se recordam, mas em 2021 a HarperCollins lançou O Senhor dos Anéis, ilustrado pelo autor. Nós já temos aqui a resenha deste livro pelo Sérgio e depois a HarperCollins decidiu lançar também o Silmarillion neste formato e agora também o Hobbit. Ou seja, até 2021 nós não tínhamos nenhum livro do Senhor dos Anéis que tivesse as ilustrações do próprio Tolkien. E quando eu falo em ilustrações, não falo apenas em imagens todas bonitinhas, mas sim também rascunhos e esboços. Ou seja, esta edição aqui do Senhor dos Anéis foi uma edição inédita. Este volume aqui é um pouquinho diferente deste aqui, porque esta aqui é a edição do luxo. A HarperCollins, ao fazer estes lançamentos, ela tem lançado sempre a edição em capa dura, só que esta vez ser uma edição básica em capa dura, que por vezes as edições da HarperCollins britânicas não têm nada de especial, esta aqui é muito bonita. E é também muito mais cara, porque as edições em capa dura da HarperCollins britânica, elas costumam custarem de 20 a 30 euros, e esta aqui é quase 60. Ou seja, agora não está nos 60 já. Para além das edições em capa dura, temos também depois as edições de luxo, que é aqui neste formato, que é o formato do padrão do luxo da HarperCollins, mas também é uma versão tonada e custa-se cerca de 120 euros, ou seja, 130 por volta desse valor. Portanto, esta coleção de obras ilustradas pelo próprio Tolkien já conta, no total, com seis livros até agora. Senhor dos Anéis, capa dura e versão de luxo. Silmar e Lên, capa dura, que é a que eu tenho, e a versão de luxo. E o Hobbit, capa dura e versão de luxo. Senhor dos Anéis, em 2021. Silmar e Lên em 2022. E agora o Hobbit, em 2023. Um detalhe importante é que as edições de luxo também trazem extras. Por exemplo, esta aqui do Senhor dos Anéis trouxe as réplicas das páginas do livro de Mazarbul e também a carta do Rei Elessar. Se vocês puderem, eu acho que vale a pena adquirir estas edições, porque são livros lindos. Por norma, a HarperCollins Britannica é muito básica, seja nas edições de capa dura, seja nas edições de luxo, mas estas aqui, para mim, valem cada cêntimo. Talvez esta é um pouquinho cara, e por isso é que eu só ainda tenho esta. Mas eu quero comprar também o Silmar e Lên assim, e depois o Hobbit e o Senhor dos Anéis assim também. Sim, eu quero ter as seis. Esta edição é uma edição de capa dura, com dust jacket, e eu já vos vou mostrar todos os detalhes deste livro. Ele é lindo, 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 e tem cerca de 60 ilustrações. Para além disso, o livro traz também dois mapas que eu já vos vou mostrar em detalhe, que é o mapa de Beleriand, que é este aqui, e depois um esboço do mapa original de Beleriand, que é este aqui. O esboço foi por Tolkien, e depois a versão final foi pelo Christopher Tolkien, mas eu a seguir já vos mostro mais de perto. Apesar do conceito destas edições ser inédito, nunca tínhamos sido o Silmar e Lên ilustrado por Tolkien, as ilustrações que nós temos aqui nós já conhecemos anteriormente de outros livros, como por exemplo os livros de arte de Tolkien, e também dos calendários de Tolkien. Portanto, nada do que está aqui é novidade, vocês conseguem encontrar noutros livros, mas é sempre bom termos a arte associada à própria história, não é? Muitas das imagens que nós vamos encontrar no livro são as heráldicas dos personagens, neste caso aqui no capítulo de Beleriand e dos seus reinos, temos aqui a heráldica de Finrod Pelagum. Temos também ainda alguns manuscritos, aqui temos parte do conto de Turin no alfabeto de Rúmiel. Já temos aqui o nosso livro bem pertinho para observarmos todos os seus detalhes, e pessoal, este livro é lindo, esta capa é linda, e não percam para ver a capa mesmo do livro em si, não da Das Jacket. Então, temos aqui várias coisas que saltam logo à vista. Em primeiro lugar, vamos começar aqui pela inscrição em Tenguar, está no hot stamping com baixo relevo, assim como a Illustrated by J.R. Tolkien, a assinatura de Tolkien, as três Silmarils, e depois aqui também este anel à volta da heráldica de Lúthien. O que é que significa esta inscrição? Esta inscrição, ela costuma estar presente nos frontispícios do Silmariliano, como por exemplo, aqui na edição brasileira, está aqui. Só que aqui na edição brasileira está traduzido para português. E como a edição brasileira é bem completa, no fim do livro nós temos o significado desta inscrição em Tenguar, que tem aqui o seu significado original, e como está escrito no original, e depois a transcrição e a tradução. O que diz aqui é, neste caso aqui em inglês, não é? É, os contos da Primeira Era, quando Morgoth habitava na Terra-méria, e os elfos se moveram em guerra contra ele, para recuperarem as Silmarils, aos quais estão anexados a queda de Númenor e a história dos Anéis do Poder, e da Terceira Era, em que estes contos chegam ao seu fim. Então, o que temos aqui, na capa do livro, é isto em inglês. Depois temos o título do livro em verde, assim também como esta inscrição, que significa o mesmo do que esta primeira frase, e também editado por Christopher Tolkien em verde. Em reserva de verniz, temos aqui uma das heráldicas da Lúthien, que é a única personagem da Terra-média a ter duas heráldicas. A capa é de um papel fosco com alta gramatura, e como vocês podem ver aqui em reserva de verniz, todo o brilho desta capa, não é? Depois, aqui na lombada, temos o logo da HarperCollins, em auto-sempro prateado, assim como o monograma do Tolkien, a assinatura do Tolkien, o título do livro, e a heráldica de Tuthien, com a inscrição em Tengwar. E aqui na contracapa, temos sempre aquelas frasinhas da crítica, que ninguém quer saber, na verdade, não é? E aqui o site de Tolkien, o ISBN do livro, e algumas informações. Retirando, a das check-at, e vocês, pessoal, não sei se estão preparados. Isto é lindo. Olhem para esta capa. Então, temos aqui, em torres de verde e prateado, mais uma vez, a heráldica de Lúthien, e depois a inscrição em Tengwar, e as três silmariosas. Isto é auto-semping em baixo relevo, e olhem só para este brilho. Olhem só. Lindo. É um risco que já não sai. O material da capa é papel de tecido. Ou seja, não é tecido, é aquele papel que simula tecido, mas este brilho do corpo. Em relação às orelhas da das check-at, aqui temos uma pequena sinopse do livro. Aqui, mais uma pequena crítica do The Guardian. E depois o preço em libras e em dólares canadianos. Aqui, neste lado, temos os sites de Tolkien, o do Tolkien Estate, e depois também o design da capa, o ISBN e HarperCollins Publishers. Abrindo o livro, não temos arte na folha de guarda, mas temos este verde. E pessoal, esta é a única coisa que eu não gosto no livro. Acho este verde feio. Com tanto verde bonito, assim, este verde esmeralda, é que isto é um verde de um colete. Coletor. Eu não gostei mesmo. E depois, o livro tem também pintura trilateral, e aqui temos, mais uma vez, a mesma inscrição em Tenguar, que temos à volta da heróideca de Lucien. E depois temos também aqui um fitilho prateado, como vocês sabem, é raro nos livros do Tolkien, nas edições em art cover, terem fitilho, e este tem um fitilho prateado para combinar. Abrindo o livro, temos aqui a heróideca de Silmarillion em azul, e temos vários detalhes no livro em azul. Aqui temos a lista dos livros do Tolkien, como temos sempre nas edições inglesas, e depois aqui, mais uma vez, a inscrição em Tenguar, em azul, o título do livro em azul. Eu gosto quando eles põem assim, os titulozinhos numa outra cor. Lista técnica, índice, e a lista das ilustrações. Ao todo, temos 59 ilustrações, contando com as heráldicas, por exemplo, na abertura de cada capítulo. Temos 59 ilustrações, e para além disso, temos também o mapa de Belerion, e das terras ao norte. A folha deste livro, já não é aquela folha amarelada, à qual nós estávamos habituados, as edições em art cover. Esta folha, nós também já tínhamos tido na queda de Númenor, eu vou vos mostrar aqui. Como vocês podem ver, é já nesta folha branca. Esta aqui é a queda de Númenor, que foi uma edição também muito bonita, fora do comum, dos padrões da HarperCollins britânica. Apesar de ser uma folha branca, ela não é desconfortável, é um branco que não reflete, é muito confortável à leitura. Eu já tinha gostado na queda de Númenor, então, estou satisfeita. É um papel de alta gramatura, e é menos poroso do que a folha amarela. Ao longo do livro, não temos nenhuma novidade em relação ao conteúdo. Temos os prefácios, a carta para Milton Waldman, de 51, mas temos aqui uma nota em relação às ilustrações por Andy Hammond e Christina Skull, o nosso casalzinho Tolkienista favorito. Na nota, eles falam sobre as várias ilustrações ao longo do livro e fazem uma pequena reflexão sobre toda a evolução da obra de Tolkien enquanto pintor, ilustrador, poeta e escritor. Como Tolkien desenhava e fazia os seus poemas, e como os seus desenhos e os seus poemas estavam relacionados, e depois como tudo isto foi se desenvolvido para o legendário que nós conhecemos hoje em dia. Esta nota acaba com esta arte aqui que se chama The Hills in the Morning, e o Andy Hammond e Christina Skull indicam que esta poderá ser a última arte que Tolkien fez em vida, e eles dizem que se de facto esta for a última arte, é uma arte bastante completa, porque temos o céu, o mar e a terra, e depois também o sol, não é? Depois seguimos para o Aino Lindaler, e para além de termos típicas imagens, temos também aqui rascunhos, como por exemplo aqui a primeira página do manuscrito do Conto dos Anos. Temos aqui também uma das primeiras versões do mundo de Tolkien, o Alacuenta, e começamos então aqui com o Cuenta Silmarillion com a história das Silmarillion. Com um pequeno padrãozinho floral, mais um mapa, e na abertura de capítulo temos sempre heráldicas, ou então padrões de flores, por exemplo, na abertura do capítulo sobre os homens temos a heráldica de Beren. Aqui de Beren e Luciene temos mais a heráldica da Lúcia, não é? Aquela que já tínhamos visto. Nargothrond. Aqui o papel onde estão as imagens não é papel poché, é mesmo o papel onde está o texto, não é um papel diferente que depois faça diferença em todo o conjunto das folhas do livro. A de Earendil está relacionada também com o seu próprio capítulo, não é? Da viagem de Earendil e da Guerra da Ira. E depois passamos para a Segunda Era, temos o Akalabeta aqui com este padrão Númenoriano, não é? Que fez vários padrões para têxtil e para azulejos. Aqui mais um padrão floral, aqui também um mapa de Númenor. Aqui mais uma tapeçaria Númenoriana, uma carpet. E passamos então para os anéis de poder e a Terceira Era aqui com um anel contra o anel de Gandalf na área do Anel de Fogo. A heraldita de Gilgala. Depois temos as árvores genealógicas, aqui também com este desenho com um passarinho e umas flores. Também com detalhes em azul. E por fim, para terminar, temos aqui também este desenho. A nota sobre a pronúncia, o índex dos nomes e depois também no fim, para terminar mesmo, temos mais um apêndice, elementos em Quenia e Sinari nos nomes. Também temos aqui este mapa, que é a divisão dos reinos em Beleriand e no norte, com os elfos. Em relação ao mapa de Beleriand, ele vem com um póster. Mapa de Beleriand e as Terras do Norte, assim colorido, assinado por Christopher Tolkien. E para além disso, temos ainda mais um mapa, que é o esboço do mapa do Sinari. Eliane pelo próprio Tolkien. Ou seja, depois Christopher Tolkien pegou nos bolsos e criou este mapa aqui, bonitinho e terminado. E é isto, vamos agora terminar o nosso vídeo. E é isto, terminámos. Como vocês puderam ver, este livro é lindo, esta edição é fantástica e eu só queria caro para que o Collins lançasse sempre livros neste padrão lindíssimo. A única coisa que eu mudava neste livro é este verde colete, que eu acho feio. e só adicionaria aqui uma folhinha de guarda, porque isto assim verde também está caído na vista, isto é horrível. Mas pronto, estou só a ser chata. O livro em todo o seu conjunto está incrível, por isso eu acho que vale muito a pena. Por isso pessoal, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu gosto sempre de gravar resenhas para vocês, gosto sempre de vos mostrar livros de Tolkien ou sobre Tolkien, porque em certa parte também vos estou a mostrar a minha coleção e também gosto de vos dar a conhecer todos os livros que andam por aí da obra do nosso professor. Por isso, ainda não fizeram? Deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, digam-nos se têm estas edições, se não têm, se estão a completar a coleção, se acham que é muito caro porque de facto é, ou se só se vive uma vez e bora comprar livros de Tolkien porque toda a gente merece ter três edições do Samarillian, ideias do Hobbit, não interessa. Não se esqueçam de se tornarem membros do canal, deixar aqui em baixo um valeu de mais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, passem também pelo nosso site e não se esqueçam que também podem comprar artigos, livros e outros colecionáveis nas nossas páginas da Amazon e do Submarinho. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. O que? E um grande beijinho. Eu só tenho uma bolsa as assumingas uh, e um grande beijinho no IP Alys